Bom dia, crianças! Mais um vídeo-aula. Vamos pegar o livro, esse livro aqui de geografia, tá? Na página 103, tá? O conteúdo de hoje é bairro. Vamos aprender sobre o bairro, tá bom? Vamos aí na página 103. A sua cidade está dividida em partes menores, que são os bairros. Existem algumas diferenças entre os bairros. Alguns são mais tranquilos, outros mais movimentados. Os bairros podem ser comerciais, industriais ou residenciais. Aqui, olha, bairros industriais. São aqueles em que a maioria das construções é indústria ou fábrica. Bairros comerciais. São aqueles em que a maioria das construções servem como ponto comercial, ou seja, possuem mais lojas, cinemas, farmácias, mercados. Bairros residenciais. São aqueles em que a maioria das construções servem como moradia, ou seja, possuem mais casas ou sobrados, tá? Vamos aí na página 4. Aí na página 4 é migração. Até algum tempo, atrás, o campo era mais habitado do que a cidade. Atualmente, essa realidade mudou. Há mais pessoas morando na cidade que no campo. Damos o nome de migração a esse processo de mudança de um lugar para outro. O que causou essa mudança? Geralmente, as pessoas que saem do campo para a cidade estão em busca de melhores condições de vida, pois a produtividade dos pequenos agricultores no campo é muito baixa. Se a compararmos a tecnologia das grandes propriedades agrícolas, fatores naturais, como as secas, as enchentes e as estiagens, podem fazer com que essa situação fique ainda mais complicada, pois podem levar os pequenos proprietários a perder tudo o que possuem. Tem aí a foto aí no livro de vocês, tá? Diante disso, os pequenos proprietários são, muitas vezes, obrigados a se mudar para a cidade. A migração também pode acontecer de uma cidade para a outra, de um estado para a outra ou de um país para a outra, tá? Aí, na página 5, observe a tela. Ela foi feita pelo brasileiro Cândido Cotinari, em 1944. Se chama Os Retirantes e Retrata, uma família de imigrantes que deixava o campo indo para a cidade. Confesse com seus colegas, mas como a gente não tem colegas, vocês confessem aí em casa, com seu irmão, com a mamãe, né? Como você imagina que será a condição de vida dessas pessoas na cidade? Onde irão morar? Que tipo de trabalho irão ter? Que impressão você tem da condição de vida das pessoas representadas? Essas são as crianças fazendo essas perguntas aí para vocês, tá? Vamos aí. Agora aqui na página 112. O bairro tem história. Leia com seu professor o texto a seguir. O Recife é antigo. O bairro do Recife surgiu por volta do século XVI. Tanto o nascimento do bairro como da cidade do Recife. Estão associados aos funcionamentos do porto do Recife. Antes considerado um bairro comercial, hoje é um bairro turístico. por possuir prédios históricos como a torre Malagófim e o sinagoga Canarazú, Israel. O teatro Apolo, entre outros. Principais prédios históricos do bairro do Recife antigo. Aí, ó. A torre Malagófim e sinagoga Canarazú, Israel. Teatro Apolo, teatro Apolo. A partir dessa imagem acima, você consegue perceber alguma diferença de quando começou o bairro do Recife e como ele está atualmente, comente com seus colegas e o seu professor. Qual é o nome do seu bairro? Você conhece a história do seu bairro? Todos os seus colegas da sala moram no mesmo bairro? O bairro que você mora fica próximo da sua escola? Aí você responde, né? Tem bairro que fica longe, tem bairro que fica perto, não é? Ah, eu moro em tal bairro. Um bairro afastado da cidade. Tem um bairro que fica perto da cidade, não é? Voltando lá no começo do assunto que fala sobre bairro. Tem três tipos de bairro, não é? Tem o bairro industriais, o bairro comerciais e o bairro residencial, não é? Esses três bairros. E nós falamos também da migração. Vou passar agora um vídeo para vocês sobre bairro que fala desses três, tá bom? Preste bem atenção que está bem explicadinho lá falando do bairro, tá? E da imigração é como falei aqui, como eu li aqui para vocês, não é? É de uma pessoa indo da zona rural, no campo, para a cidade morar. Ou da cidade indo lá para o campo morar. E é isso que é a migração. Vai para uma cidade, para o outro, para o estado, para o país, não é? Migração. Tem a migração japonesa, não é? Que vieram muito, muito tempo para cá, para o Tomeaçu. Vocês já ouviram falar, não já? É isso. Então vamos assistir o vídeo que fala sobre bairro, tá? Vou falar aqui sobre... Voltar aqui, eu vou falar sobre as atividades, tá bom? Tá bom? Olá, tudo bem? No último vídeo, mostrei o que podemos encontrar no bairro. Casas, mercados, padaria, enfim, um monte de coisa. Agora vou mostrar para vocês que existem três tipos de bairros. Olha só! Os bairros residenciais são formados principalmente por casas ou prédios de apartamentos. Os bairros residenciais são formados principalmente por um grande número de lojas de roupas, brinquedos, tecidos, bancos, farmácias e muitas outras lojas com diferentes tipos de artigos para venda. Os bairros residenciais são mais afastados do centro da cidade, onde estão as indústrias de alimentos, de tecidos, de peças de automóveis, de motores e etc. Agora que vocês já conhecem os tipos de bairros, qual será que é mais parecido com o seu? Sim, acabamos de assistir o vídeo, não foi? Agora, vamos prestar atenção na página 106 das atividades, tá bom? Aí nas atividades, na questão 1, vocês vão marcar um X no que você observe em seu bairro. Aí no bairro de vocês, tá bom? Vocês vão observar e vão colocar aqui na letra A. O seu bairro possui, se possui lago, rio, poucas árvores, aí você vai marcar aí, tá bom? Aqui na B, em seu bairro existem supermercados, existem bancos, praças, correio, indústrias. Aí você vai aí marcar também. Aqui no lado também tem, tá bom? Parques, farmácias, padarias, hospitais. O que tem no seu bairro, você vai e marca aí, tá bom? Aí na C, as ruas do seu bairro são asfaltadas, revistadas de paralelipídos, e ígremes, apresentam súbitos e tecidas, estreitas, ranas, largas, de terra, sinalizadas, iluminadas e calçadas. Aí você vai marcar aí, que tem no seu bairro, tá bom? Vamos aqui na página 107, na questão 2. Ao sair da escola, os alunos do primeiro ano vão para casa. Pedro mora perto de um bairro, com muitas fábricas e indústrias. Manuela mora em um bairro, com muitas lojas, cinemas. E Tiago mora em um bairro, com muitas casas. Pinte um caminho que cada criança irá fazer para chegar, tá? Aí você vai lá, pediu o que está escrito lá no comando, tá? Pedro, tem o Tiago e tem a Manuela. Aí você vai lá, pintar lá, o caminho deles para chegar lá, tá? Na 3. Mariana mora em um bairro movimentado, com muitas lojas, carros, sinalização de trânsito. Organize as palavras e descubra o que Mariana mais gosta de fazer no seu bairro, tá? Você vai organizar e performar uma praça, tá bom? Que lá vai dizer o que ela mais gosta do seu bairro, tá bom? Vamos lá para a 108. Aí na questão 108, na 4 questões. Leia o que cada aluno fala sobre o seu bairro e escreva o nome da criança na imagem correta. Aí você vai ver qual é o bairro que cada criança mora e você vai escrever o nome delas aí, tá? Aqui a gente tem a menininha. Meu nome é Lara. No meu bairro, encontro várias lojas. Aí você olha lá onde é que a Lara mora, tá? Aqui, o segundo, o menino. Eu me chamo Lucas. O meu bairro tem poucas casas, mas tem muitas fábricas. Aí você vai lá e já sabe onde é que o Lucas mora. E o último aqui, a menininha. Eu me chamo Júlia. O meu bairro tem muitas casas. Aí você já sabe. Aí é só colocar o nome das crianças aí em cada bairro, tá bom? Vamos aí na página 109. Nas 5 questões, tá? Mostra que você conhece o seu bairro respondendo as perguntas sobre ele. Aqui tem as perguntas da A, da B, da C e da D. Aí você responde aí conforme estiver pedindo aí, tá bom? Sobre o seu bairro. 6. Complete na cruzadinha com os locais correspondentes aos serviços realizados em um bairro. Aí você preenche aí conforme for o seu bairro, tá? Vamos aí na 100 e 10. Na 100 e 10, observe aí a primeira questão. Observe a foto de um bairro e suas ruas. Faça o que se pede, tá bom? Aí você vai fazer um trajeto aí, tá bom? No supermercado, aqui embaixo tá A, pinte de vermelho, aqui embaixo tá A, B e C. Dá os comandos, que é pra você fazer aí nessa atividade, tá bom? Na letrada, tipo assim, pinte de vermelho o caminho da casa de Laís até a padaria. Na B, a mãe de Laís foi ao supermercado, pinte o caminho de amarelo. C, ao sair do supermercado, a mãe de Laís foi até a farmácia, pinte o caminho com lápis laranja, tá bom? Aí você faz lá, conforme estiver pedindo aqui no comando, tá bom? Vamos na página 111. Aqui, observe a ilustração e em seguida faça o que se pede, tá bem? Tem o mesmo comando aqui embaixo pra você fazer o que está pedindo, na A, na B e na C, tá? Fazer bem direitinho. Aí vamos aqui na 113, tá? Que é a atividade da página 112. Na primeira questão, você converse aí, tá escrito assim, converse com seus familiares ou moradores antigos do seu parque e faça as seguintes perguntas. Aí você vai ler aqui as perguntas, tá? Agora, siga o segundo roteiro abaixo para fazer a sua pesquisa. Preencha os espaços com dados das pessoas a entrevistar. Você pode entrevistar alguém da sua casa, um parente, alguém antigo do seu parque, tá? Vamos aí na página 114. Terceira questão. Com ajuda, pesquise no Google Maps e observando a imagem, responda. Na letra A e na letra B. Está perguntando aqui. Na letra A, qual é o nome do bairro em que se localiza a sua escola, tá? O bairro, aqui o bairro que se localiza aqui a sua escola. O bairro centro, né? Fica aqui perto do começo. É bairro centro. B. Em que bairro você mora? Aí você vê lá. Os bairros onde você mora. Tem a Ufisplândia, tem bairro novo, né? Tem o bairro centro, que fica perto da cidade, é bairro centro, tá? Quatro. Marque um X na alternativa correr. Na A. A sua moradia fica no mesmo bairro da escola ou em outro bairro. Você marca. B. O bairro onde está a sua escola é longe do centro da cidade ou perto do centro da cidade? Se o bairro onde você mora fica perto do centro, fica longe do centro ou fica no centro da cidade? Aí você vê aí onde fica a sua casa, aí o seu bairro, tá bom? Se o bairro, escreva o nome dos bairros vizinhos ao bairro da... Tem aqui da sua casa e da sua escola, tá bom? Vamos aqui agora na 115, tá? Observe a planta e o bairro, aí. Aí vocês vão numerar o caminho entre a biblioteca e a escola, tá? Depois, passa entre o supermercado e a lanchonete, contorna a praça e chega na escola, saia da biblioteca, tá? Aí você vai aí. B. Com o lápis vermelho, traça a placa no trajeto mais longo para um passeio da parada de ônibus até a biblioteca, sem passar duas vezes pelo mesmo lugar. Deixa eu explicar mais uma vez. Tá pedindo aqui na questão A pra você enumerar. Então, aqui, ó, você vai sair da biblioteca, tá pedindo aqui. Saia da biblioteca, você vai sair, então é o número 1. Onde está escrito? Passa em frente ao supermercado e a lanchonete. Você vai passar na frente do supermercado e a lanchonete, então é 2. E o último, que é o 3, você vai contornar a praça e chegar à escola, tá? É o primeiro trajeto, aí depois vem o segundo e o terceiro. Ficou entendido? Aí na B, com o lápis vermelho, traça a planta, você vai passar lá com o lápis vermelho. O trajeto mais longo para um passeio da parada de ônibus até a biblioteca, sem passar duas vezes pelo mesmo lugar, tá? Aí você vai sair da biblioteca, passar lá pela praça, entrar por trás do cinema para chegar lá na parada do ônibus. Onde está a parada do ônibus? Uma praquinha, tá? Aí no cantinho do livro de vocês. Vamos lá aí para a página 116. Observe aí a planta de um bairro, tá? Você vai observar aí a planta desse bairro, é só observar. Não é preciso fazer não, tá? E aqui na página 117. Agora, preenche o quadro de acordo com a localização da planta abaixo e marque se está perto ou longe da escola, tá? Aí você vai observar aí na página 116 para responder essa da página 117, tá? O quadrado em que se localiza a praça, perto da escola ou longe da escola. Aí você vai olhar aqui na planta na página 116 para responder na página 117, tá bom? Aí a nossa aula ficou entendida, né? Então a nossa aula vai terminando hoje. Até a próxima. Crianças, tô morrendo de saudade. Quando é que a gente vai voltar, hein? Oxe, vamos lá, né? Tchau, até a próxima.